Oi cabritos, no nosso primeiro gameplay eu disse pra vocês que faria um desafio, o objetivo do jogo seria sem emprego, talvez, conseguir criar o máximo de pets possíveis no jogo, talvez eu tenha que adquiri-los ao longo do tempo, não seja possível pegar todos de uma vez. E também eu me criei primeiro, criei uma personagem parecida comigo, com a cabrita que você fala, e transformei em homem pra ser o rapaz que vai cuidar de todos os pets, só que neste momento aconteceu algo muito, muito legal, o legal quero dizer péssimo com o maxilar dele, eu tô tentando consertar um pouquinho e nós estávamos nessa, no finalzinho do último vídeo. Olha essa linha sensual abaixo da orelha, essa anatomia aqui não existe, eu não sei como mexer nisso. E eu acho que as coisas vão ficar assim, a papada tem aqui, deixa esse queixo. Ok, tá bom. Não vou mexer muito mais não, então temos aqui a minha versão masculina, maravilhosa. Eu vou trocar o cabelo. Acho que era o desses três que tinha um mecânico que eu gostava de usar. O que eu tenho de... Nossa. Combina com a ideia do cara que vai cuidar de vários doglos meio lobisomem something. Ah, não sei, deixa eu ver se tá bacana. Eu acho que não. Não vai ser loiro. Muito difícil platinar o cabelo, ele não vai ter dinheiro pra isso. Ele vai literalmente comprar casa, eu vou tentar gastar o dinheiro, sei lá, colocando piso, parede e começar quase sem nada. E ver o que acontece. Ahn, máscara de macaco, esses cabelos meio acaju, não era esse mecânico que eu gostava, é... Chapéu, 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 chapéu... Saudade do The Sims 3 também por separar os cabelos, só cabelos, os cabelos com o chapéu. Ahn, não. Ahn, não. Tanto sacrifício que eu tive pra fazer esse rosto, ele vai esconder com uma franja de jeito nenhum, amiga. Aqui não esconde... Está muito avermelhado, deixa eu ver. Esse cabelo aqui... Eu vou ficar muito tempo escolhendo cabelo. E eu sempre tô brincando aqui em RPGs, porque eu tô jogando com customização, eu passo muito tempo escolhendo nome de personagem, aparência. E aí eu tô vendo que eu deveria ter jogado e também escolhido meu cabelo masculino primeiro, porque eu vou demorar. Tem barbas aqui ou a barba fica inclusa no cabelo? Deixa eu ver, eu acho que ela fica na maquiagem, isso vai me ajudar a decidir. Com certeza, eu tô imaginando um rapaz com a barba amanhecida, não tá preocupado em fazer barba, ele só quer criar os cachorros dele. Tem essa versão Rasputin, maravilhoso, tudo que eu sempre quis ser, se eu fosse homem. Aliás, o cabelo da barba dele tá mais hidratado do que o meu cabelo atual, estou com um pouquinho de inveja. Cabelhaca legal... Costeleta regencial maravilhosa. Maravilhosa. Isso não. O que eu faço? O que eu faço? Barba, eu tô fazendo um personagem com barba, eu vou cortar um pouquinho essa barba fechada e eu vou... Eu gostaria desse cabelhão, ok? Ou dessa manchinha, ok? Se eu tiver de something. E mais... Vou dar uma sobrancelha mais parruda pro nosso menino. Yes. Tá, ele é uma cara de... Não foge da minha cara de brava normal, mas já consegue ficar com uma sobrancelha mais... Mais expressiva. Maquiagem, deixa eu ver como ele fica de sombra. Gente, que linda, parece a... Conchita? Conchita? Ficou... Ficou... Fiquei muito lindo de sombra. Fica a dica pros rapazes. Não sei se a maquiagem pode ajudar um pouquinho a dar realismo pro personagem, porque The Sims 2 falta, né, gente? Eu tô gostando desse brilho. Mas eu tenho... Mas eu tenho... Talvez dentro do jogo eu fique muito feio. Hum... Lábios. Batom tem cara de batom mesmo. Aliás, o jogo nem se preocupou em jogar pros homens os batons que eu tinha para meninas. Eu vou mexer mais um pouquinho nessa bochecha, que... Uau... Quanta bochecha que eu tenho, gente. Tô incomodada. Tá. O que que tá acontecendo aqui? Por que que tem tanta bochecha acontecendo? Ah... Eu basicamente... Eu já me transformei em outra pessoa, né, gente? Eu sabotei todo o plano original, que era manter a pessoa com a minha cara. Mas, enfim... Eu vou continuar tratando esse rapaz como se fosse eu. Eu masculino. Vamos dar um pouquinho mais de papada. E... Esse é o Fauna. Cabelo. Cabelo. Esse cabelo é legal. E lembra o meu cabelo original. Ruivo. Não. O legal é que é só cabelo castanho, na verdade, né? O ruivo, de verdade, é uma coisa radioativa fantástica. Cabelo castanho já tem um acaju, naturalmente. Ele terá cabelo preto. Eu tô olhando pela... Uau... Olha, parece um personagem de Final Fantasy. Com essas leis da física impossíveis. Esse topete não dá. E... Cabelo comprido. Eu não sei o que vocês acham. O bom é que eu acho que dá pra mudar o cabelo depois no jogo. Eu tô tentando pensar em alguém que cuida de cães. Muitos cães. Como se a pessoa apareceria. Como se tivesse cara, né, Lince? Não. Eu acho... Aqui. Não. Ah, que era esse o cabelo que eu tinha originalmente? Esse cabelo tá muito... Também dá trabalho de hidratar. O cabelo mais ou menos... Mais ou menos longo. Tô em dúvida. Entre esse... E esse. Esse tá meio Disney. Então eu vou ficar com esse. Fauno Dogo. O nome da família é Dogo. Porque assim todos os cães se chamam Dogo. Eu vou começar com um cachorro. Nossa senhora, como... Ô... Porque ele tá bonitinho. Esqueci de escolher as roupas dele. Pra desespero de vocês. Porque é o segundo gameplay. E eu ainda não saí do... Do... Do Create a Sim. Ele não vai usar Polo. Está muito calor aqui em São Paulo no momento. Eu não consigo nem olhar pra essas roupas de Maga Compreider. Vamos ver as roupas completas. O que tem de bonitinho aqui. Tem esse tapete de sombra. Eternamente preso embaixo do seu personagem. Uau. Isso é tão brega. O que é isso? Hum, hum, hum. O que vocês estão tentando... Ah é, já tem vampiros aqui, né? Aqui ele parece o Guy Fieri. Vai ficar... Ele podia trabalhar provando alimentos. Muito praia. Tem algo com layers bonitinho. Tipo no The Sims 3. Tinha umas roupinhas tão fofas. Hum, hum, hum. Hum, isso aqui é excelente. É uma pessoa que passa confiança. Hum, hum, hum. Muito... Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Alguém de boas. Eu só... Só... Alguém de... Isso aqui tá bem de boas. Talvez eu vista essa. Vamos ver. Isso tá aqui no comecinho, qualquer coisa, né? Hum, vamos ver o que mais aqui. Tem essas roupas lindas. De balé masculino. Esqueci o nome dessa calça. A gente... Pior que num gameplay de Dragon's Dogma, o assunto dessas calças apertadas surgiu. Uau, pochete, coisas no bolso. So sexy. Isso aqui também é muito legal, mas só quando ele for rico. No momento não dá não pra ter esse estilo todo. Hum, isso aqui também é uma roupa... Isso aqui, isso aqui. Isso aqui. É a roupa de boas. É essa a roupa. Hum, hum, hum. É isso. Uma roupa de boas. Amaduras no device. Não tem tanta roupa linda que eu vou ficar sonhando quando o fauno for rico. Isso aqui é muito chique. Talvez como uma roupa formal. Tem alguma roupinha formal simples? Quanto tempo eu tenho aqui ainda, Gê? Tenho alguns minutinhos. Roupas... Eu nem sei o que isso é chamar de uma roupa imperial. Eu não sei o que é. Ah, isso é... Eu imagino que ele usaria a roupa social. É a mesma calça da roupa casual, só que com o interno. Deixa eu ver se o outro... Uau. Isso aqui é muito bom. Hum, só um motociclete. E a calça... Tá parecida, mas tá rasgada, né? Tem que ser uma calça mais clara. Vamos ver se tem mais alguma jeans. Tá torto aqui, né, gente? Por que vocês fizeram isso com a virilha dos personagens? Olha, gente. Virilha? Não! Tem mais alguma copa com calça jeans? Então, por enquanto, vai ser essa rasgada. Deixa eu ver que coisa que fica mais bonitinha nele. Essa aqui é mais biblioteca, mais fofinha, né? Roupa íntima. Coitado, acho que é a regata que tá por baixo da roupa formal, sabe? Aquela regata que você usa pra tudo. Ou ele tira tudo mesmo, dorme. Deixa eu ver. Hum, 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 dancinha boa. Uma gata cinza, qualquer coisa. Deixa eu ver se ele parece desconfortável. Que dó. Esse aqui tá... Eu não gosto de cueca azul. Me lembra seriados de família. Porque o homem do seriado de família... Olha, olha a viagem que eu faço. Porque eu tô pensando na cabeça. Todas essas seriadinhas de família, de coisas, quando tem alguma cena com o pai de família indo dormir... Eu não sei que trope é esse. Todo mundo sempre quer dar pra eles uma... Ah, isso é uma roupa íntima. Ah, tá. Quer dar pra eles a famosa cueca azul. Aí eu fico bem incomodada, enjoada. O pijama é uma coisa e a roupa íntima é outra. Sim? Faz sentido, né? Como é que ele dorme? Ah... A calça azul tudo bem. O problema é a cueca azul. Que é overused. Ele não fica descoberto. Vou terminar de montar o personagem. E eu encerro aqui. Podia ter uma bermuda cheia de padrões de animais. Tribal. Isso brilha tanto... Que é muito... Olha, parece duas vagens. Padrões de animais. Hum... Que é algo mais escuro. Ok. Roupa esportiva. Esse moletom é bacana. Precisa ter uma cor menos The Sims. Cadê uma roupa bem de boa. Esse aqui é o moletom mais usado em todos os jogos. The Sims que eu já vi. Esse moletomzinhos. Isso aqui é tão... Tem tanta coisa acontecendo. Nossa, todas essas roupas são bem feias. Essa aqui é engraçável. Tá, essa aqui é uma roupa de boas. Uma roupa de boas de alguém que tá... Tá todo solado, cansado. Roupas de frio. Hum... Essa amarelinha é bonitinha. E reflete as condições financeiras. Digo isso porque... Aqui em São Paulo a gente tem a 25 de Março. E... Às vezes a gente compra roupas lá. Onde tudo mais baratinha. Meio que o nosso AliExpress. Nacional. E... Existem muitas jaquetas desse modelo. Olha lá. Amarelinha. Ou verdinha. Essa aqui é bem bonita. Eu vou escolher uma roupa que realmente eu acho bonita. Dá pra ele. Ok. Então... Estamos com o nosso personagem pronto. E eu vejo você... Olha, ele é bem sério. Sigam o Joga Cabrita. Deem like. Se vocês querem ver minhas artes. Procurem Annie Barones. Se vocês querem ver um podcast bacana. Que deu uma paradinha. Mas estamos aí. Em material sobre games. Procurem o Bichos Geeks. Tal qual. Indicado na legenda. Acima do vídeo. Vejo vocês na próxima.